Pelo grupo A, no Mineirão, o Cruzeiro que ainda sonha com a classificação não perdoou o Bahia. Zelão sofre pênalti. Ronaldo cobra no canto esquerdo, Cruzeiro 1 a 0. Careca recebe livre, passa por Rodolfo Rodrigues e toca pro gol vazio, Cruzeiro 2 a 0. A bola sobra pra Ronaldo, o artilheiro, mostrar todo o seu talento, tirando as águas com o toque antes de fazer Cruzeiro 3 a 0. E o Cruzeiro não tava satisfeito não. Paulo Roberto cruza, Ronaldo, olha ele aí, faz 4 a 0. No segundo tempo o Cruzeiro diminui o ritmo, mas faz o quinto. O zagueiro tira com a mão em cima da linha, olha aí. E quem é chamado pra bater? Ué, Ronaldo. Ele bate e marca, 5 a 0. E não acabou não, mais um do Ronaldo num lance incrível. O goleiro Rodolfo Rodrigues esquece a bola e Ronaldo faz o sexto do Cruzeiro. Cruzeiro 6, Bahia 0. Ronaldo, 17 anos, é o artilheiro absoluto da competição com 11 gols. O Ronaldo foi lá e tomou a bola dele.